Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos aqui com a nossa Black Hawk 5.5, gás de 70 kg. E ali na frente moçada, nós vamos ter uma chapa de fazer portão de zinco, tá? Daqui até lá, é uma distância de aproximadamente 10 metros e nós vamos ver se a nossa Black Hawk vai conseguir atravessar a chapa. Tá lembrando que estamos aqui numa área segura, estamos usando o óculos de proteção, tá bom? O chumbinho que eu vou utilizar será o Auroc Pointed de 1,15 gramas e vamos também usar o nosso chumbinho especial esquembo, tá? É um chumbinho de 1,15 gramas, esse aqui é um chumbinho especial para perfuração. Vamos começar moçada, usando três chumbinhos Auroc, tá? Vamos para o primeiro, será três chumbinhos com cada. Vai ser três chumbinhos com a Auroc e três chumbinhos com o esquembo. Vamos começar o primeiro com a Auroc. Vamos lá para o primeiro, hein? Primeiro com a Auroc já foi, agora vamos para o segundo. Bora lá! E agora vamos para o terceiro com o chumbinho Auroc, hein? Vamos lá! E agora, meus amigos, vamos usar também três chumbinhos esquembo. Vamos para o primeiro com o esquembo. Bora lá! Primeiro com o esquembo já foi, vamos para o segundo. E agora vamos para o terceiro e último com o esquembo, tá pessoal? Que é um chumbinho especial, ó, para perfuração. Vamos para o último, hein? Bora lá! Agora vamos lá conferir o nosso resultado de perto. E aqui está o nosso resultado, meus amigos, ó. Esses três aqui, ó, foram com o Auroc, tá? Nenhum conseguiu atravessar com o Auroc. O chumbinho esquembo foi esses três aqui, ó. Um pegou aqui. Deixa a câmera focar. O outro pegou aqui, esquembo. E o outro esquembo pegou aqui, moçada, tá? O chumbinho esquembo, os três, conseguiu atravessar, tá? Vou mostrar aqui do outro lado para vocês verem. Olha só aqui, ó. Aqui foi o chumbinho Zauroc, ó. Ficou só a marca aqui, ó. Na chapa de fazer portão. Nenhum conseguiu atravessar com o Auroc. Agora o esquembo, moçada, tá aqui, ó. Um, dois. Pode ver, ó. Os três conseguiram atravessar. O outro pegou aqui embaixo, aqui, ó. Para vocês verem aí que realmente o chumbinho esquembo para perfuração não tem melhor, viu, moçada? O bicho é... É bom demais. Está vendo aí, ó? Furou os três esquembo. Bom, meus amigos, como vocês viram aí, a nossa Blackhawk só conseguiu perfurar a chapa de zinco com o chumbinho esquembo, tá? Mas mesmo assim, foi um ótimo resultado. Lembrando, moçada, que eu estou fazendo uma ação de uma Rossi R8 novinha em folha. Se vocês quiserem participar, eu vou deixar o link da ação aqui na descrição do vídeo. Clica aqui na descrição do vídeo. Vai lá no nosso grupo do WhatsApp, que eu te passo as coordenadas. Vocês vão dar apenas R$ 60,00 e vai concorrer a uma Rossi R8 novinha em folha, tá bom? Gostaram do vídeo? Deixa o likezinho para fortalecer. Tamo junto e até a próxima!